Para participar de um jogo, Mauro e Pedro adquiriram quantidades diferentes de fichas. Se Mauro, olha que legal, se Mauro der 25 das fichas que adquiriu para Pedro, ambos ficarão com quantidades iguais. Então, ambos iguais. Tudo bem? Então, quando Mauro der 25 para o Pedro, o Pedro, eles ficam com quantidades o quê? Iguais. Tudo bem? Show de bola? Entretanto, se Pedro der 22 das suas fichas para Mauro, este, no caso Mauro, ficará com o dobro do número de fichas que restará a Pedro. Meu Deus, Gerardo! Confundiu minha mente. Calma. Pode-se afirmar, então, que o número de fichas adquiridas por Mauro... Ai, meu Deus, gente, você tem que pensar assim. Olha aqui, eu tenho três canetas. Se eu te dou uma caneta, o que acontece? Eu vou diminuir uma na minha quantidade e vai aumentar uma na tua. A brincadeira é assim. Sempre que passa para o outro, quem está passando diminui aquela quantidade e quem está recebendo aumenta. Tudo bem ou não? Olha, eu tenho três canetas. Vou te dar uma caneta, no amor. Eu fiquei com quantas? Duas. Diminui uma. E você, se está com uma e ficou com duas, né? Sempre diminui para quem está dando e aumenta para quem está recebendo. Tudo bem? Sabendo essa ideia, a gente tem como desenrolar essa questão. Primeiro ele fala o quê? Mauro der 25 das fichas que adquiriu para Pedro. Ambos ficarão com quantidades iguais. Então, vou falar que o Pedro tem P. O Pedro mais 25 é igual ao Mauro menos 25. Não entendi, Renato. Olha para cá, gente. Acabei de falar. O Mauro vai dar 25 para o Pedro. Então, o Pedro vai ficar com o que ele tinha, que eu chamei de P, mais 25. E o Mauro está dando 25, ele ficou com menos 25. Show de bola. Primeira relação está aqui. Tranquilo. Dá um alôzinho aí. Joga lá no YouTube. Joga lá no YouTube. Para a gente ver. Show de bola. Maravilha. Então, tira. E bota. Tá bom? Você tira e bota. Então, se embora. Vamos lá. Agora eu vou para o outro. Entretanto, se Pedro der 22 das suas fichas para Mauro, este ficará com o dobro do número de fichas que restará para Pedro. Então, olha só. Bota quem vai receber. Quem vai receber? O Mauro vai receber 22. Pedro vai dar. Então, Pedro vai diminuir. O Mauro. Então, vai ficar o Mauro mais 22. Isso daqui é uma nova equação. Ali já montou. O Mauro mais 22 vai ser igual ao dobro do que o Pedro vai ficar. Pedro menos 22. De novo. Entretanto, se o Mauro ficará com o dobro do número de fichas que restará a Pedro. Então, o Mauro vai receber o dobro do número de fichas que restará a Pedro. Mauro mais 22 vai ser igual ao dobro do que o Pedro vai ficar. O Pedro vai ficar com o menos 22. Aí, tu mete o P menos 22. Tudo bem? E agora, Renato? Ele quer o Mauro, né? Então, o que eu vou fazer malandramente? Eu vou isolar o P aqui para substituir. Como assim, Renato? Olha para cá, meu anjo. Agora é algebrismo. Não tem jeito. Iguale o choro e vamos embora. 25 vai para lá menos 25. Então, o P vai ser M menos 25 menos 25. Correto? Como assim? Menos 25 menos 25, Renato. Ué, está somando, vai parar diminuindo. Então, o P vai ser M menos 50. Por quê? Só você pensar assim quando for menos. Pô, eu perdi 25. Depois, eu perdi 25 de novo. Na real, eu perdi 50. Então, é menos 50. Agora, eu vou substituir aqui para ser feliz. Aí, vai ficar com uma brincadeira. Aí, engole o choro e faz a conta. M mais 22 é igual. Poderia testar a resposta? Até poderia, mas vai te dar trabalho. Vai se machucar. Duas vezes. Quem é o P? M menos 50 menos 22. Tudo bem? Eu vou vir para cá fazendo essa continha. M mais 22 é igual a duas vezes M menos 72. Por que menos 72? Tira 50, tira 22. Tirou quanto? 72, né? Aí, agora eu faço a distributiva aqui no amor. Tranquilidade. Nada me desespera. Vamos lá, ó. M mais 22 é igual a duas vezes M. 2M. Menos duas vezes menos 72. Menos 144. Agora, o que tem M de um lado e o que não tem do outro. M menos 2M. Igual a menos 144 menos 22. Menos M. Igual a menos 166, né? Tinha 166. Tinha, ó. Perdi 144. Perdi 22. Perdi quantos? 166. Multiplica geral por menos 1. Aí você vê que M fica igual a 166. Tá aí. Resolvi a minha questão, coisa linda. Qual é a letra? Letra A de... Acabou finalmente essa questão, né? Beleza? Turve... Obrigado.